Olá, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais uma Ford X-Port, mais uma versão Freestyle, essa era de fabricação 2017, porém é um modelo já 2018 pessoal, esse carro veio lá de Atibaia, que a gente acompanha a gente no YouTube, acompanha todos os projetos que a gente faz em X-Port e pessoal, nós somos referência nesse carro aqui, Ford X-Port, se vocês pesquisarem projetos no YouTube, saudar a gente com esse carro aqui é um carro família, carro muito bom, todo mundo que tem fala bem, e é um carro que originalmente não vem com farol de LED porém a gente faz o sistema todo de LED, a única coisa que esse carro vem de LED, é essa função DRL em LED branco porém, esse carro, por ele ser a versão Freestyle, ele não vem xenon de fábrica para quem não sabe, tem a versão Titanium, que é uma versão top, e tem a versão Strong, que também é uma versão top e aí sim vem xenon de fábrica, mas essa, por se tratar de uma Freestyle, ela vem com lâmpadas halógenas amarelas no farol baixo, que é projetor, no farol alto e no farol de milho porém, não está mais original, o cliente acabou substituindo por lâmpada super branca só que o cliente mesmo, o pessoal não gostou da iluminação, não foi nós que fizemos nós nem trabalhamos com lâmpada super branca, justamente porque é uma lâmpada mais fraca que a própria original então se a original amarela já é ruim, vocês imaginem a super branca a super branca, na verdade, é só para mudar o contraste do farol, só para mudar a cor tirar aquele tom amarelo de vela e colocar um tom branco porém, você perde iluminação e a lâmpada super branca esquenta mais, com probabilidade e perigo de craquelar todo o seu farol então, o cliente vai acender os faróis super branco, olha isso pessoal, tudo desfocado, não tem foco, não tem potência dá o farol alto, o farol alto também foi super branco liga o farol de milha também super branco então, o que a gente vai fazer hoje pessoal, a gente vai tirar esses três kits que o cliente comprou e vamos colocar tudo ultra led slim então, a gente vai colocar ultra led de 11 mil lumens no milha, 11 mil lumens no baixo e 11 mil lumens no alto vai ter 33 mil lumens de iluminação, contando com farol baixo, farol alto e farol de milha o cliente vai apagar tudo, além desse projeto, a gente vai fazer um outro projeto aqui é a DRL de LED branca porém, quando o cliente liga só a lanterna, ela enfraquece pessoal, então ó essa função de lanterna pode desligar e essa função de DRL reparem que o DRL é mais forte e quando liga a lanterna, ele enfraquece, que é essa função porém, esse carro só tem uma lanterna, estão vendo? que é essa daqui hoje a gente vai fazer esse carro passar de ter uma lanterna pra ter três lanternas então, hoje, a gente vai colocar uma fita de LED com apresentação quando acender, ela vai fazer uma apresentação em LED branco e aí, ela vai ficar acesa uma faixa inteira branca e aqui embaixo, pra quem sabe, é só seta ela só aciona quando o cliente dá seta porém, quando o cliente tira da seta ela não tem funcionalidade nenhuma ela só funciona como seta então, a gente vai tirar essa lâmpada e vamos colocar uma lâmpada de dois polos pra funcionar como lanterna e como seta então, pra vocês entenderem ele vai ter a lanterna aqui em fita de LED aí, vai ter a lanterna original que já é aqui e vai ter uma lanterna aqui então, o carro vai ter três lanternas acesas e quando der seta ele vai piscar de LED aqui com aquele efeito bem bonito vai ficar assim e vai piscar sequencial aqui em cima também rapaziada, vai ficar um projeto muito gringo quando tiver com o farol de milho aceso pode tirar da seta e ligar o milho aí, pessoal aí vai ficar branco aqui no milho pode ligar o milho vai ficar o LED branquinho aqui e o LED branquinho aqui então, vai ficar uma coisa tipo uma junção pessoal, vai ficar diferente o carro chegou pra gente dessa forma meu querido, essas rodas são originais ou você colocou? eu coloquei ficou bonito, hein? que roda que é essa? essa é 17 17 a original dele é 16 16, aí pessoal que bonito, ó já mudou o carro drasticamente a gente tirou a original que era 16 e colocou essa que era 17 então, fica bem bonito não perde o conforto do carro e também dá mais estabilidade e o carro também fica linda a performance dele, né? então, show de bola agora, chega de enrolar acompanha o projeto da iluminação de LED mais um de Ativaia bora lá então é isso aí Ford X-Sport já finalizada projeto 100% concluído e agora, bora mostrar pra vocês como que ficou o resultado da iluminação de LED da fita DR-LZ com apresentação e da lâmpada 2 pontos ficou bem legal primeiramente o acabamento olha como que fica a barra flexível entre o vão do capu e do farol fica bem aqui no meio sobreposto pela lente do farol então, quando ela está apagada fica imperceptível fica bem legal e agora, está somente na função DR-L quando o cliente liga a lanterna não vai ter só mais uma lanterna agora vai ter três olha que legal, pessoal então, tem essa lanterna aqui que já tinha originalmente e adicionamos agora mais essa lanterna que é uma fita de LED e essa lâmpada dois polos com função de lanterna e de seta também olha que legal quando dá seta ela pisca de LED olha que bonito até o efeito é bem diferente bem forte e também pisca em cima um efeito sequencial dinâmico tirou da seta ela volta para o sistema de lanterna e aqui a mesma coisa está na função de lanterna de lanterna e lanterna três lanternas no carro um carro que só tinha uma lanterna passou a ter três deu a seta ela pisca de LED lá embaixo e sequencial em cima olha o efeito que elegância que bonito tirou da seta e volta para a lanterna e agora a gente vai ligar o farol de milha olha que legal aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo quando eu ligo milha fica junto com esse branco aqui então fica os dois brancos fica até parecendo uma junção né pessoal e quando dá seta funciona normalmente tirou da seta volta para a lanterna e agora farol baixo no projetor e farol alto olha isso pessoal agora mudou a característica do carro agora tudo branquinho tudo combinado até mesmo com a função original de lanterna que já era LED e esse é o foco na parede a gente vai tirar do farol alto e agora projetor a linha de corte perfeita vai dar o alto vai subir aqui o foco então ficou bem legal show de bola o carro ficou muito bonito e é isso aí meu querido curtiu o projeto? tchipo obrigado mesmo pelo trabalho valeu a pena ter vindo de Atibaia até aqui valeu valeu muito sim é isso aí então tamo junto obrigado até então é isso pessoal mais uma Ford X-Port mais uma Freestyle esse daqui veio lá de Atibaia como eu falei pra vocês cliente veio aguardou fez o projeto e agora vai embora super satisfeito essa Compass busquei ela hoje bem cedo tá aqui pra gente fazer anti-vandalismo e esse Nissan Kicks também pra fazer anti-vandalismo esse e o Fiesta tá com a gente desde sábado e hoje já é quinta-feira e essa Compass pra quem tá acompanhando o canal busquei no domingo e hoje quinta-feira ainda estou com o carro acabou de colocar as rodas prontas olha aí que legal Black Piano e é isso aí chegou essa Tiguan das novas também pra gente poder tá colocando em seu filme é só projeto gringo pra você que tá conhecendo o nosso canal agora por causa do vídeo daquele carro já entra no canal são mais de 2.100 vídeos pra você poder ver projetos e até fazer no seu carro semelhante né então obrigado a todos tamo junto e até a próxima valeu Tchau 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 Tchau